O que? Meu Brasil Meu Brasil Como se eu nunca tivesse escutado Essa piada interna, né Principalmente por ter pego o mobile Mas Quando é tudo muito explícito assim A gente fica chocada Caramba, velho O meu parceiro que foi na Fora Fantástico Encontrou isso tudo Quando chegou no aeroporto em Fortaleza Acabei de chegar Meu amigo Mas tem muita gente E então ele continuou E falou no Twitter Família no aeroporto Pediram pra eu mandar um salve Pra Guilda GDE E parece que é bagulho de facção De Fortaleza Só pra avisar que não sou vinculado A nada dessas paradas Mandei um salve ainda Na maior inocência Negos se aproveitam É, Topinho Foi enganado aí Por isso que eu não mando salve Mas ela aproveitou Quando chegou na Farofa Boa, boa noite Eita, eita Eita Mano, eita 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 Eita